Salve rapaziada, Linqueira na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos com mais uma análise de elenco dos inscritos. Para participar é muito fácil, basta ser inscrito aqui no canal e ativar o sininho. Pra ter mais um vídeo como esse, esse aqui tem que chegar a meta de 800 likes, então é muito tranquilo. Deixa o seu like aí. Pra participar você vem aqui no canal, tem aqui ó, comunidade. Você vai comentar o link do seu time Dolphibin aqui nesse post de análise de fevereiro. Comentar qual parte do seu time você não gosta tanto. Quantas mil coins você tem. E pra você que quiser ter a certeza absoluta de que o seu time será analisado por um coach em vídeo. Te falando por que mudar aquilo com a faixa de coins que você tem. Pro seu time ser muito mais competitivo, o link de análise premium tá aí na descrição. Vamos começar aqui no Sidney. Salve link, eles estão montando meu time. Marquei os inegociáveis. Tenho 400 mil pra melhoria. Jogo no PS5, tô pensando em mudar a meiuca e ou ataque junto. O time dele tá na tela, 400 mil. Ele quer mudar a meiuca e ou ataque. Pô, com 450 mil, mano. Assim, a grande questão é que 450 mil não é uma grana que você vai falar assim. Pô, peraí, mano. Dá pra mudar ali pra caralho, né? Como ele marcou os inegociáveis, todo mundo aqui pode ser vendido. Mas será que com 450 mil, a gente consegue montar uma zaga melhor do que o que tá aqui? Melhor do que o Hernandes Ouro? Melhor do que o Curibali Ouro? A gente pode tentar vender nessa galera, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho o Paquetá, que vale 73 mil coins. Eu vou vender. Vai pra 520. Ele tem o Rabiô, que vale 34. Vai pra 550. Tem o Kantê, que vale 41. Vamos colocar 600 mil coins. Eu vou tirar o Curibali, 620. E vou deixar o Manhã. 620 mil. Então beleza, 620 mil pra dar o tapa aqui, ó. Os dois laterais eu vou deixar que eu acho que não muda muita coisa, tá? Por ser ouro aqui, eu acho que ainda é bugadão. De zagueiro, melhor do que o Curibali, eu vou colocar o Kalulu. Pra mim, melhor do que o Curibali, custa 100 mil coins. Já vai dar o link aqui pro Theo. O Di Maria fica a um jogador da Série A de ficar com 3. A gente procura o meio campista aqui da Série A. O primeiro volante da Série A, se ele tiver paciência e quiser, ele pode fazer esse rovelo aqui, ó. Bem interessante aí pra primeiro volante, tá? Pra fazer esse segundo volante, como ele joga numa linha ali com 3 meio campistas, eu vou colocar o Marquise, porque eu sei que é um cara bem interessante. E aí já fecha o link aqui que ele precisa da Série A. De primeiro volante, cara, eu vou colocar esse Bruno Guimarães aqui. Ele é um cara que tem uma defesa boa, tem um físico bom, tem um drible legal, tem uma boa saída de bola. Então eu acho que ele não vai entregar a paçoca ali na hora de sair jogando. Então vai ser ele, custa 180 mil. E aqui é o seguinte, a gente tem mais 100 mil pra gastar, porque ele já tá 528. E o único que a gente tem aqui pra fazer esse MC seria o Paquetá que ele já tinha. Então assim, eu acho que já dá uma melhorada legal aqui no meio de campo. O ataque, cara, pra melhorar, eu acho que tem que juntar bem mais coins. É óbvio que eu queria também fazer a troca aqui do Gerd Miller. Talvez a gente até possa fazer essa troca abrindo mão do Marquise. Só que dessa forma aqui o meio de campo ficou de respeito, né? Então a primeira opção é essa. Se eu tiro o Marquise, posso tirar aqui o Gerd Miller, colocar aqui no ataque o Di Natale, que é muito legal, custa 348. Só que ele vai ter que juntar um pouquinho mais de coins. Aí aqui no meio que ele pode usar o meio campista da Premier League ou da Série A. Pode ser um Rabiô, pode ser um Fagioli, tá? Fica a opção aí do qual você acredita ser melhor. Então tem as duas opções. Essa aqui é um pouquinho mais cara, troca o Di Natale. Pra mim o Di Natale é bem melhor do que o Gerd Miller. E fica legal também. Vamos aqui agora, Dashkira. Salve, linker. Aqui está o meu time. Tem apenas 175 mil pra gastar em jogadores novos. Também aceito mudanças futuras. Ninguém me joga na 4-3-3-5. Inclusive o mano lá passado, eu jogaria na 4-3-2-1. Esse aqui joga no PS4, na antiga geração. Os inegociáveis estão marcados. Sinto que os meus zagueiros não estão conseguindo aguentar a pressão de os jogadores. Inclusive os marquinhos que está perdendo para os jogadores fracos. Só um jogador novo e tem pouca experiência ainda. Tá na tela o time dele. Pô, o time dele é interessante, né rapaziada? Gerd Miller, Mbappé, legal. Neymar, Rabiou, Fagioli, beleza. Malácia, bom. O Kuleman aqui também, legal. Ele tem 175 mil pra gastar. E aí, quem é melhor? Lucas Moura ou o Saka? Eis a questão, hein? Os dois são bem semelhantes. Eu acho que o Lucas Moura é melhor mesmo, tá? Ó, com 175 mil. Ele reclamou do Marquinhos. Então vamos focar aqui no Marquinhos. Eu acho meio complicado de achar um zagueiro, tá? Nessa média de preço que vai ser lá tão melhor do que o Marquinhos. Mas a grande questão aqui é que pro futuro, o Rabiou com 82 de defesa, talvez já não dê mais tanta conta. Como ele reclamou do Marquinhos, eu vou focar aqui na parte que ele reclamou, né? Falei, pô, o Marquinhos não tá legal mais. Mas aqui o Rabiou também, ó. Se eu vender, fica com 200 mil, né mano? Mais ou menos aqui a média. Será que eu consigo um MC com 100 e um zagueiro? Vamos lá, esse zagueiro em questão, ele tem que ser da série A, tá? Então assim, a gente tem esse Bremer aqui, pô, ele custa 43 mil coins. Vamos lá, ele e o Marquinhos. Ele corre mais que o Marquinhos. Tem a mesma defesa que o Marquinhos. Tem bem menos passe, porém tem mais físico. Então assim, olhando o Bremer, se pá é melhor do que o Marquinhos. Mas em game eu sei lá se é melhor, tá? Então assim, eu vou colocar ele aqui por dar o link pro Fagioli, que é o link que você precisa, né? Porque aqui a gente removeu o cara que tava aqui da Juventus. Então o Bremer é o que se encaixa melhor e aparentemente, pelo menos ele aparenta ser melhor que o Marquinhos. Se é melhor, não sei. E aqui tem que ser um MC da Ligue 1, senão o Mbappé vai de base. Então assim, o legal, provavelmente, seria ter feito o DME do Thuram. Mas ele acabou aí recentemente. Então o único que encaixa aqui no seu time, seria o Gwendosi, fazendo um primeiro volante. Eu acho que ele é mais interessante sim, do que o mano que você tava utilizando lá. Então pra mim vai ser o Gwendosi mesmo, tá? Pra fazer aqui o seu primeiro volante. Dessa forma, o Neymar fica com 3, o Mbappé fica com 3. A real é que todo mundo fica com 3, menos o Kulim, o Gwendosi e o Malássio. Você tá utilizando um técnico italiano pra dar 3 pro Fagioli, tá usando um técnico da Série A, que vai ajudar o Fagioli e o Bremer. Então basicamente é isso. Não tem como dar mais entrosamento pros caras da Premier League, só se for por nacionalidade. Ou na base eu jogaria esse mesmo, com dois de química pra mim joga. Aparentemente, pelo menos o meio de campo aqui, eu acho que tá legal, tá? E aí tá na média de preço que você queria aí. Eu acho que dá uma melhorada já. O de Matheus Gabriel, salve-linho que joga na antiga geração, tem uns 600 mil. Aí é legal, 600 mil dá pra fazer bom. Gostaria de deixar o time mais competitivo possível. Os inegociáveis estão marcados. O time dele tá na telinha aqui pra gente. Aqui vai de base o parque, já de cara. Ele falou que tá terminando o DME do Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos vai jogar, né? Aí a gente vende aqui o Tomora, esse pá, 164. E aí vende também o Cancelo, 136. Ele fez o Pogba, mas usa o parque? Jesus. Vamos lá as contas. Ele tem 600 mil. Eu vou vender o Tomori pra colocar o menino lá. Então ele vai pra 760. Vendendo mais esse aqui, vai pra 900 mil. Então 900 mil ele tem. Aqui eu vou mandar o parque de base. Vamos mudar a formação aqui pra uma 442. Vai você pro ataque, você pra cá. Ah, o pai aí a gente tira. Beleza. Pô, já deu uma melhorada substancial aqui, né? A gente já tem aqui o Gwendozy, que tá massa. Pogbum. Só que aqui a grande questão é a seguinte. A gente vai colocar aqui o Sérgio Ramos, que ele tá terminando o Sérgio Ramos. E aí o link é puxado. Pra fazer esse link aqui é complicado, tá? Porque o Sérgio Ramos tá com 1, o Pogba tá com 1, o Smolin tá com 1 e o Dallot está com 2. Ele tinha 900 mil, né? Que eu falei. Eu acho que eu vou mandar de base aqui o Dallot também. Custa 229. Vai pra 1 milhão e 130. Então assim, eu vou tirar o Dallot pelo link. Mas e se eu tiro o Dallot, o Rashford vai pra 1. Rapaz, PT coa de uma forma aqui incrível. A real é essa. Não dá pra tirar o Dallot também. Aqui no ataque o certo é colocar o Mbappé. Só que aqui eu já gastei praticamente todas as coins dele. Mas pelo menos o Sérgio Ramos tá jogando com 3. Eu precisaria de um lateral da Série A pra linkar a Pogba e o Smolin. Ele pode muito bem fazer o DME do Spinazzola, que saiu aí. Será que fica legal? Ó, fica todo mundo com 2. E o Smolin fica com 3. Eu acho que é a salvação do time dele, né? Tipo assim, o time vai ficar ofensivamente muito bom. Defensivamente tá legal. Mano, a real é que ficou um time legal pra caramba, né? E aí aqui, se ele precisar gastar com o Spinazzola, ele vai gastar... A real aqui nem vai gastar muito, ó. Ficou 846 fazendo o DME do Spinazzola. Errado isso aqui. O preço do Spinazzola não tá contando aqui não. Vai ficar 1 milhão e ainda vai pedradinho. 1 milhão e 45 mais ou menos. Mas a real é que é isso aí, ó. Fica bom pra caramba, né? E aí o técnico que você vai usar aqui... Não adianta ser francês. Não adianta ser da Série A também. Então a liga do seu técnico vai ser indiferente. Francês não adianta. Você pode colocar o técnico português pra dar 3 pro Dalot. Ou o técnico italiano pra dar 3 pro Spinazzola. Então basicamente é isso aí. Vai jogar com 2 o Pogba e o Dalot. Ou o Pogba e o Spinazzola. Mano, pra mim assim tá muito bom. Inclusive eu jogaria até numa formação semelhante a essa. Que eu não ganho 12 de primeiro Pogba e 8 de segundo. O coach vem pra pena o ataque. O resto foi ali o Jairzinho abertos. Aí pode ser na 4-2-2-2. Ou pode ser nessa também. Pra mim já resolveu aí bem pra caramba. Ainda tem uma Netsub. Vamos agora de Ninja. A Salve Link cresceu meu time. Tenho 150 mil pra gastar. Aceito mudanças futuras. Jogo no PC. Os inegociáveis estão marcados. O time dele tá na tela. 150 mil. A real é que complicado mudar alguma coisa com 150 mil. Principalmente sendo o PC. Aqui ele tá usando de lateral esse Vinha que ele pegou lá no Swaps. Primeira coisa que eu indicaria que fizesse o DME do Mano que saiu aí. Pra poder linkar, tá? Então tira esse dadão do bem aqui. Entra o Spinazzola. Junta a forragem aí. Já vou até colocar ele como negociado. Quem primeiro não pode nem sonhar em jogar. Aqui ofensivamente pra mim tá até ok, tá rapaziada? Esse Frankowski aqui também acho que não é a melhor opção. A gente pode tirar ele e dar uma olhada em outro. Aqui no banco ele tem o Douglas, mas tá jogando lá o Stoichkov. Eu acho que aqui é banco mesmo. Esse mano aqui, esse pai pode até fazer a lateral aqui, ó. Porque é tipo assim, corre 88. Defende 85. Que é bem mais do que defender o Frankowski. Então assim, esse LAN aqui na lateral, pra mim não é o pior dos Moons, saco? Se não tiver as coins, não é o pior. Pode jogar. De lateral, a gente vai ter aqui, pela média de preço de coins que ele tem, esses pens que entra. Pô, ele cola 92, defende 85, físico 83. Ele é melhor do que esse Frankowski aqui, não pode ser pior não. E tem também o de Lourenço, que entraria também muito bem. Então assim, eu até prefiro o de Lourenço, tá? Porque olha lá, o de Lourenço fica legal e tudo mais. Fica bem bom, todo mundo ali fica entrosadinho. E aqui você precisaria de um zagueiro da Ligue 1. Aí o zagueiro aqui da Ligue 1, na média de coins que ele tem, a real é que é complicadinho, né? O legal teria ter sido feito o DME do Bailly, porém ele não fez. Então assim, o da Ligue 1, o que a gente tem aqui é o Paluá. Pô, ele não pode ser ruim. A real é, se ele corre 80, defende 87, o físico 90. Eu duvido muito que esse Paluá seja pior do que o Kimpembe, tá? Mas falar, pô, o Kimpembe é meu herói de infância. Continua usando. Mas eu usaria aqui o Paluá, tranquilamente. Só não vai ajudar o link aqui do Fofaná, tá? Eu prefiro jogar com o Fofaná com 2 de química do que jogar com esse Frankowski aqui só pra dar o link de 3 pro Fofaná. Ele tá usando o técnico da Série A, não tem necessidade, mas também não vai fazer mudança se for da Ligue 1. Uma outra parada que ele pode fazer é usar um técnico francês, já que da Ligue 1 aqui acabou não mudando muita coisa. Uma outra coisa que você pode fazer é usar um zagueiro francês pra ajudar aqui o Churan. Ou brasileiro, só não sei se vai ficar bom. Ou pode usar um zagueiro da Série A também, tipo um Kaloulu, fica legal também. Só que aí esse aqui vai jogar com 2, esse aqui com 2 e o Churan também com 2. O Verdiado, acho que até o Churan joga com 3, né? Pô, pra mim mais interessante também do que jogar lá com o Paluá. E aí fica de mudança futura. Então, assim, pra mim, essa defesa é muito melhor do que tava. É muito melhor jogar com o Di Lorenzo com 3, que passa uma consistência defensiva muito maior, do que jogar com o Frankowski só pro Fofaná ficar com 3 de química. Então, nem sempre é interessante focar só no 3, né? O cara jogar com 3. É legal que os jogadores que estão dentro de campo também façam por onde, né? Então, acho que assim, o Wanderson com 2, beleza. É um cara que pra mim pode ser substituído aí na próxima troca. E o Fofaná com 2 aí pra mim também, tá GG demais. Então, o vídeo que tinha pra vocês hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto, até a próxima, é nóis. E eu fui.